Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, sou o Prof. Salva, bem-vindos ao canal. E tem aí uma série de vídeos de matemática, com conteúdos bem importantes, relevantes, básicos, até coisas bem de ensino, graduação, de faculdade, pós-graduação e tudo mais. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre a calculadora. A calculadora, como diz o nome, é uma ferramenta que serve para calcular, onde é muito mais rápido a gente fazer e efetuar alguns cálculos. Só que como toda ferramenta tem a sua limitação, e você que vai usar no futuro, enfim, um jovem matemático, Jedi aí, um jovem paduando a matemática, você precisa saber como que usa essa ferramenta e as suas limitações. Tá bom? Então, sem muitas delongas, bora ver aqui na tela. Bem, o que eu vou fazer primeiro, eu vou mostrar uma série de calculadoras, pelo menos as que eu uso, que eu vou te mostrar como que funciona. A primeira é essa padrão aqui, essa daqui é a mais básica de todas, aquela que eu já usei quando o professor não deixava a gente usar o celular, por exemplo. Aliás, na época que eu estudava, professor de centro fundamental não tinha celular, né? Não tinha. Mas eu já usei isso aqui em algumas provas e vou te mostrar algumas limitações que ela tem e você ser crítico disso, tá? Então, por que você tem que ter uma aula sobre usar a calculadora? Como fazer essa conta na calculadora? 10 mais 23 vezes 5. Então, o que eu vou fazer, vou simular aqui a calculadora do computador, a calculadora padrão. É bem parecida, né? Tem as operações básicas aqui do lado, tem o de limpar, de limpar, liga, desliga, porcentagem, raiz quadrada, as memórias, vírgula, né? O ponto. Bem parecido. Bem, como que eu faço, então? 10 mais 23 vezes 5. Eu estou escrevendo aqui no meu teclado. É 20! E usando o vezes como o asterisco. Então, dá 165. Então, se eu escrever isso exatamente que está ali, Cadê meu mouse? Está aqui. Pela calculadora, deu 165. Agora, e se eu escrevesse, Primeira multiplicação, 23 asterisco, vezes 5, enter, mais 10. Deu 125. Então, como que é a mesma expressão da resultados diferentes? Isso não pode na matemática, né? A gente preza por uma resposta única. Então, isso aqui está bem errado. Apesar de você estar efetuando na calculadora, isso está errado. Olha que incrível. Então, você tem que ser esperto. Você tem que se lembrar das ordens das operações. Primeiro vem a multiplicação ou a divisão, e depois você soma, enfim. Não é fácil fazer isso. Então, tomem cuidado quando você está operando com a calculadora. Como então, ainda assim, como eu vou fazer essa conta aqui na calculadora? 32 multiplicado por 51, mais 17 vezes 20. Bem, se você não tem um papel para escrever, essa conta vai ficar muito chata de fazer. 32 vezes 51, aí você vai ter que anotar ou se lembrar a conta e dar esse resultado. Para depois fazer o 17 vezes 20. E aí tem que se lembrar para somar, provavelmente você vai se perder. Então, como que a gente faz? Você usa a memória. Esses botões aqui. De M. Então, vamos lá. 32 vezes 51. Dá 1632. Então, como eu vou somar? Eu boto na memória mais. 1632. Depois, o que eu fizer aqui, qualquer coisa que eu fizer, o 1632 vai estar salvo lá. O próximo é 17 vezes 20, que dá isso daqui, 340, mais o resultado que eu botei na memória. E aí, olha, o 1632. E aí, olha, 1972. 1.970. 1.970. É claro que, se a gente está falando de uma calculadora do computador, você pode vir aqui e trocar para a científica. Que eu acho que tem quase o que ele vai entender, 32 vezes 51, mais 17 vezes 20. 1972. Então, ele entende que tem que fazer a multiplicação primeiro para depois somar. Então, uma calculadora científica já é mais chiquetosa. Já tem o seu poder aí. Mas vamos voltar aqui para a calculadora padrão. Outra coisa, coisas básicas também na calculadora padrão. Como que a gente faz porcentagem? Eu quero saber quanto é... Deixa eu botar bem em cima de mim aqui, né? Quanto é 20 mais 10%? Então, estou lá na fila de um restaurante, aí eu tenho que dar 10% para o garçom. Como é que faz isso? Você bota 20 mais 10 e clica na porcentagem. Igual. Pronto. 22 reais. Que você vai ter que pagar ao estabelecimento. Ah, eu quero saber quanto é 10% de 20. Então, 10%... Opa, deixa eu apagar tudo aqui. 10%... 10%... Igual a 2 reais. Então, você pode também fazer assim na sua calculadora aí, básica, padrão, que você comprou ali na rua, Rappinon. Outra coisa muito legal aqui, esse então, quase ninguém conhece. É trabalhar com PG, com progressão geométrica. Então, eu quero fazer assim, ó. Quanto é 3 vezes 2 a quinta. Então, a maioria das pessoas iam fazer 3 vezes 2, aí, vezes 2, vezes 2, caraca, cadê o meu... Tá aqui, meu mal. A maioria das pessoas com o calculador faria assim, 3 vezes 2... Igual, ou... Se você, né, é um pouquinho inteligente, vezes 2, vezes 2, vezes 2... Funciona, tá? Não tem problema nenhum. Mas você pode fazer 3 vezes 2 igual e botando igual. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o último número que você colocar a calculadora, faz essa... Efetua esse cálculo pra você. Tá? Então, isso é bem legal. Bem, bem legal. Por fim, uma outra aqui, que... Enfim, por fim não, né? Tenho que te mostrar um pouco aqui da... Da calculadora científica. Você pode trabalhar com logaritmo. Logaritmo na base natural. Expoente. O número é... Enfim, fatorial. Isso tudo tem na calculadora do celular também, né? Você pode... Às vezes você vira, assim, ele de lado. E aí, aparecem essas funções. Ou simplesmente você arrasta pro lado e aparecem essas funções. Então, quem tá estudando análise combinatória e quer fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1... É só você fazer o 5 ponto de exclamação e 120. 120, pronto. Já até aparece ali, bonito e tal. Coisas do tipo, e o... O nosso memória ainda tá lá. Ele vai ficar na memória até eu limpar a memória aqui. Clear. Aí... Acontece isso. Tem também base hexadecimal, enfim... Tem umas paradas bem legais nos calculadores científicos. Tá? Mais uma ferramenta online que eu quero mostrar pra vocês. Que é essa, então, eu uso muito. O primeiro é o... É o... Volfran. Volfran. Volfran.alpha.com Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas... Você pode botar aqui também, ó. Igual... A 120 vezes 87 mais 978. Já aparece. Você não precisa escrever calculadora. Pelo menos, aqui no Mozilla, já aparece aqui o meu resultado. Mas se você quiser escrever aqui, ó. Calculadora. O próprio Google te dá uma calculadora aqui. Bonitona, científica, tal, tal, tal. Coisas do tipo. Mas o Volfran parceiro, ele é muito bom, né. O Volfran, ele, por exemplo, escreveu uma equação aqui. X elevado a 3 elevado é o circunflexo, né. Minus 4 dividido por X. Igual a 6. Pronto, ali. Do jeito que tá. Pode ser que dê problema, porque... Esse daqui eu não testei, não. Mas vamos ver. Olha, o que você colocou, né. O seu input. Formas de descrever o que você colocou. Formas diferentes. As soluções. Soluções reais. As soluções complexas. E aqui tá aproximado, né. Então, ó. Ele te dá um gráfico das soluções. E é isso aí. Então, ele resolve a equação pra você. Bizarro. Então, tipo, sei lá. Eu quero saber... 144. Fatorado. Ele... Ele... Me dá a fatoração do 144. É muito bacana, né. É função. Vamos botar aqui. y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, ó. O que você colocou. A figura geométrica é uma parábola. Aí tem aqui o gráfico que você pode ver. Formas alternativas de escrever. As raízes da função. Domínio. Imagem. A derivada. Ele calcula a derivada. O mínimo ali. Global. Ainda te dá a solução passo a passo. Só que a solução passo a passo. Você tem que pagar por isso, né. Então... Então, assim, tem integral. Tem umas paradas aqui. Aqui, ó. Math Inputs. Tem integral. Tem matriz. Tem como calcular determinante. É muito, muito bom o Wolfram. E não é só de matemática, né. Se você entrar na página principal dele. Tem de artes. Física. Nossa. Se você botar aqui... Estava vendo outro dia o pêndulo. Ele simula um pêndulo. Nossa. É muito maneiro. Eu acho bem legal. Aqui, ó. Oscilações e... E ondas. Tem isso. Tem que esperar a sua internet funcionar. É sempre assim. Mais... Tantantã. Bem... É isso, né. Esse vídeo aqui já tá... Eu já tô meio de... De saco cheio. Uma coisa também que eu preciso... Falar pra você... Deixa eu voltar aqui no quadro. Tomem cuidado, principalmente com a calculadora do celular, que no Brasil, o que separa o decimal, né. Então, por exemplo, aqui é 32,751. Esse vírgula significa décimos pra nós, né. Sete décimos, cinco... Unidade de décimo, né. Depois centésimos, milésimos, por aí vai. Então, pra nós, o vírgula é assim. Mas, pra quase todo o país no mundo, o vírgula é um ponto. Então, não é à toa que aqui na calculadora que eu peguei aqui de exemplo, é o vírgula é um ponto. Então, eu já vi muitos alunos com, sei lá, dá 32 milhões a resposta, né. Aí o aluno vai lá e bota assim. 32,751... Cara, e aí? Tem dois vírgulas esse número? Então, é pra separar a casa decimal, né. Então, a calculadora do celular, principalmente, É difícil, tem muitos celulares que a gente não tá acostumado, aí tem duas vírgulas, como é que é isso, né. Então, observa bem se essas vírgulas são as casas decimais ou são pra separar as unidades, né. Pra separar essas classes de milhar, centenas, por aí vai. Tá bom? Então, é isso. Me diz o que você achou. Me conta se tem mais alguma função que você usa no seu celular, que você quer saber. Escreve aí nos comentários, que eu te ajudo aí, sem dúvida. Tá bom? E deixa o seu joinha aí se você gostou. E se inscreve no canal pra ajudar o prof aqui. Falou? Um beijo! E se inscreve no canal pra ajudar o que você acha 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 que você Obrigado.